Saudações netbebáticas sejam então bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube estamos aqui mais uma vez para a atualização da loja de Fortnite hoje é para o dia 14 do 3 de 2020 pois é portanto o Fortnite atingiu picos novamente de jogadores online portanto isso deve-se ao corona e a quarentena que estamos a ultrapassar protejam-se a vocês e aos vossos vamos então aqui então à nossa a nossa loja temos aqui o brilho urbano o caminho para a vitória parte do conjunto de assassinos aerossóis num jogo desde o capítulo 2 temporada 1 portanto era aquela picareta do do torneio de do Open All Star All e portanto temos aqui esta brinqueta porreirinha depois estava ali qualquer coisa a dizer não vi se é que estava a ler uma mensagem temos o Chillow portanto também parte deste conjunto 500 V-Bucks estes eram prêmios que como se não da pontuação nós recebimos só consegui receber esta porque já a tenho não é mas pronto é uma skin porreirinha tem aquela mochila assim meio diferente para que se está a tocar com alguma coisa não é portanto está fixe 1.200 V-Bucks quem não não conseguiu agora pode pode adquirir e temos então aqui o conjunto aero 6 depois temos o coração de pedra esta skin também está porreira temos então as asas do amor também está fixe 1.500 V-Bucks e temos esta skin que está muito awesome depois temos os gláudios do cupido esta skin não sei porque é que não saiu no dia dos namorados podia ter saído a Mardoi parte do conjunto de corações royal perdão 800 V-Bucks também está fixe e o som que elas fazem será isto depois temos aqui a líder da equipa panda portanto temos aqui a panda que tem esta mochila para fixe do bambu muita gente compra só por causa da mochila 2.000 V-Bucks está no jogo desde a temporada 5 portanto também está nice temos o Wukong é uma skin lendária desde a temporada 2 portanto é uma das skins lendárias mais antigas tal como o Corvo temos aqui as bandeiras royale 2.000 V-Bucks não sei porque aqui ainda não comprei mas pronto temos também aqui o jungle bank o bastão e a ferramenta de coleta do Wukong desde a temporada 5 é reativo exatamente como vocês podem ver ali depois temos o castor que agora tem estilos alternativos para o fogo e para o gelo e até pensei que estas skin saíssem em versões de bundles mas pelo visto não 1.500 V-Bucks a mochila exatamente igual também tem a versão fogo e a versão gelo partes arcanas também está nice temos então ali o castor temos aqui a atilheira bruta portanto a pilota da pilota feminino dos brutos que chegou então na temporada X foi uma das primeiras skins entre a analógia da temporada X 800 V-Bucks temos o glitter temos o dirigível e o progresso está fixe é um skin também muito fixe é parte do costume da era de aviação de 200 V-Bucks temos o bomb kick este emote que muita gente gosta é muito fixe e temos a festa da pizza portanto este emote é um emote que eu comprei porque custei bastante 200 V-Bucks também não é caro portanto vocês podem adquirir e podem ter assim um emote mais diferente do que o habitual ser a dança com uma cena mais ou menos interativa portanto esta é a loja para o dia 14 de 2020 faltam 28 minutos mas eu não vou fazer a loja nesta altura nesta altura quando vocês virem este vídeo já saiu os vídeos de ambas as lojas mas pronto não consigo fazer antes não consigo meter antes consegui fazer o vídeo agora mas vamos então adiar um bocadinho o seu upload temos então aqui o código de apoiador netweb apoiem-me a mim apoiando-me a mim estão a apoiar também o canal e eu agradeço por isso basta aceitar e netweb is off lembrem-se protejam-se a vocês e também aos vossos